Vamos lá, meus amores. Vamos agora para a nossa aula de português, tá? Pega lá o módulo 1, as páginas que nós vamos trabalhar de 69 até 72, tá bom? Então, letras P e B, tá ok? Vamos lá. Esse aqui é um pequeno textinho, tá? Que a Tia Bruna vai ler para vocês. Leia a sinopse para descobrir sobre o que trata o livro, né? O que seria a sinopse? Ela é um pequeno resumo, tá? Pequeno resumo, às vezes você pode encontrar a sinopse num filme, né? Também num livro, tá ok? Então aqui, ó. Amigos de verdade, tá? Esse é o nomezinho do livro. Bento não está nem um pouco afim de sair de casa, apesar dos inúmeros convites para brincar no parquinho do prédio. Ele prefere navegar na internet e cuidar de seu bichinho virtual, ver e-mails e jogar videogame sozinho. Mas lá embaixo, a diversão está rolando solta. Com muita pipoca, pião, batata quente, corre com o tia. Será que ainda dá tempo de descer e curtir os amigos de verdade? O que vocês acham, hein? Vamos lá. O nome do livro que a tia tinha falado é Amigos de Verdade, tá ok? Letra A. Após a leitura da sinopse, né? Você se interessou por ler um livro? Quem se interessou, pode pegar qualquer livro aí na casa de vocês, tá? E ler, tá? Ler para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó, tá? E depois contem para a tia Bruna, tá bom? Então, letra B. Assinare com X o que Bento prefere fazer. Aqui vocês vão observar essa sinopse, tá? E vão marcar a resposta correta aqui. Vamos lá. Letra C. Por que é mais divertido brincar lá embaixo do que fazer coisas que Bento gosta? Aí aqui vocês vão colocar também, tá? A resposta de vocês. Letra D. Leia as palavras a seguir e contorne a sílaba inicial de cada uma delas, tá? Aqui vocês vão contornar o quê? A sílaba inicial seria P, né? P e B com A, tá? Vocês vão observando aqui e vão circular. Por quê? Porque nós estamos falando das letrinhas P e da letrinha B, tá ok? E aqui, ó, no número 2. Vamos brincar de bingo das palavras? Escute com atenção as orientações que o professor passar para começar a brincadeira, tá? Aqui é um bingo, tá? Nós vamos participar desse bingo como se fosse um ditado, tá bom? Que vocês já estão acostumados a fazer em sala de aula, tá? Aqui, ó. Descubra novas palavras trocando a letrinha P pela letrinha B em cada uma das palavras abaixo. Aqui, a palavrinha pote, né? Virou o quê? Bote, porque nós trocamos o P pelo B. E aqui é a mesma coisa. Bode vai virar bode. Pote, pode vai virar bode, tá bom? E aqui nós vamos trocar sempre a inicial, tá? Pela letrinha B. Troca o P pelo B, tá ok? E aqui nós vamos, ó. Encontra o nome das imagens no diagrama a seguir, tá? Nós vamos aqui observar as imagens e vamos colocar o nomezinho deles aqui, ó. Procurar aqui, tá? E vamos circular, tá ok? No número 2, ligue as letras em ordem alfabética para descobrir os animais. Aqui nós temos o alfabeto, tá? A letra A começa aqui e a letra Z termina aqui. Então, vocês vão contornar ele aqui para descobrir qual é o animal. E aqui a mesma coisa, tá? A mesma coisa vocês vão fazer ali. Por quê? Porque assim vamos poder identificar melhor. E quem quiser pode pintar por dentro, tá? Não tem problema não, tá bom? Vamos lá. Que animais você descobriu nas imagens? Que animais vocês descobriram? Vocês vão escrever o nomezinho deles aqui, tá? Vamos lá. Número 3. Risque as letras intrusas e contorne com a cor indicada na ponta do lápis a palavra que você encontrar. No caso aqui, ó, é o amarelo, né? Então, aqui vocês vão procurar a palavrinha que está aqui embaralhada, né? Vocês vão procurar e vão circular ela, tá? Com a cor amarela. E assim vocês vão fazer com os outros. Sempre observando a cor que está na pontinha do lápis, tá bom? Aqui. Agora escreva cada uma das palavras que você encontrou. Aquelas palavrinhas que vocês encontraram lá. Vocês vão escrever elas aqui com uma letrinha bem bonita, tá bom? Agora, ó, número 4. É hora do jogo. Vamos brincar com o quebra-cabeça. Pra isso, você vai destacar a página 7. Aquela página que fica lá no final do livro, tá? A Tia Bruna vai mostrar aqui pra vocês, ó. Essa página aqui, tá? Vocês vão destacar aqui e vão brincar de quebra-cabeça com esses daqui, tá? Com essas figurinhas, tá bom? Até aí, tudo bem, né? Por hoje é só um beijo, tá? Tchau, 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 tchau.